Ah, então tá, um beijo. A gente vai indo lá no mercado comprar uma dúzia de ovo. Uma dúzia de ovo? É, uma dúzia de ovo. Ah, tu sabe quanto é uma dúzia de ovo, né? Fala a verdade aí. Tu sabe quanto é uma dúzia de ovo? Responde aí. Fala aí. E você sabe em quantas tetas tem uma cadela? Aí tu me pegou, não sei. Me pegou também, não sei. Pegou nós três. Que bonito, hein? Tu me disse que logo voltava. É que elas tentaram me pegar nos ovo e eu peguei as três nas tetas. Quê? Carminha, meu bem. Tu entendeu tudo errado. Olha, elas nem tem. Elas nem tem o quê? Teta. É o quê? É treta. E o palco meu. E o palco meu. E o palco meu.